Então, segundo ou penúltimo dia de banho aqui do nosso Afrodite Sapuro, e nesse vídeo a gente vai fazer aquele restante, né? Agora vai ser o Halloween mesmo, da Summons, até pegar o nosso Afrodite Sapuro. Porém, hoje é segunda-feira, então é aquele dia de dar aqueles recadinhos e lembretes pra vocês. Inclusive, uma próxima novidade chegará no servidor chinês, que foi anunciado nas suas notas de atualização, um novo Cosmo. Então, sejam todos bem-vindos à mágica do NXXAway, então bora lá. Antes de eu termino, mostro aqui o meu compilado da semana passada e termine aqui, né? Nesse vídeo, pra gente ver se vai dar boa ou não. O meu Afrodite Sapuro, eu gostaria de fazer aquela refrescada pra vocês, né? Dos lembretes aí da semana também pra vocês, né? Caso dê aquela missplay de dar aquela esquecida, não vou esquecer também. Primeiro temos aí o reset, né? Da Arena de Honra, então não esqueça de pegar aqui também os seus recursos, né? No mercado, pegar aí o upskill caso você tenha necessidade, interesse em algum da semana ou não. Então, o outro aqui é o do pacote, né? De 10 diamantes. Não esqueça de pegar aqui o pacotinho de 10 diamantes também. Dividir, né? Sempre é bom aí mais umas geminhas extras aí pra galera. Então, não esqueça de vir aqui no dividir. E é isso, né? Não temos mais nada assim de tão interessante pra falar a verdade. Somente aí as apostas da semana do Jamiel, que amanhã eu devo trazer talvez aí o vídeo da receptividade aí da galera do Jamiel chinês. Vamos ver como que vai ser, ou vai ser o veredito, beleza? Do meu Afrodite Sapuro, que hoje eu vou passar o dia jogando com ele também. Talvez jogue amanhã. Se eu não postar o vídeo hoje, eu não fazer o vídeo hoje, eu aposto aí. Quer dizer, eu jogo um pouquinho mais amanhã. Mas, enfim, eu acho que eu devo fazer o vídeo ainda hoje. O que acontece? Agora, nós vamos ter um novo cosmo. Falando aí sobre o novo cosmo. Então, o novo cosmo, ele vai ser um cosmo solar. Ou seja, ele é da cor vermelha. Esse cosmo vai ser o inverso do limite de pressão. Que daí? Defesa física, perfuração de defesa física e mais 20 de velocidade de bônus. Eu vou fechar 3 cosmos, né? Ele vai ser o seguinte. Vai dar defesa cósmica, perfuração de defesa cósmica e também vai fechar 20 de velocidade. Então, ele vai ser um misto, né? Entre um pouquinho de defesa, um pouquinho de dano adicional e mais um pouquinho de velocidade. Então, é um cosmo que não vingou tanto, né? A seu limite de pressão. Porque ou você quer muito dano extra no seu personagem tacante. Ou você quer muita sobrevivência no seu personagem suporte. E aqui é um misto. Mas se você quiser mais 20 de velocidade, porque você precisa de muita velocidade do seu atacante. É uma opção igual ao limite de pressão. Para atacantes físicos, esse novo cosmo, que ainda não temos o nome, né? Deve chegar aí na próxima quarta-feira, no servidor chinês. Ele vai servir para esses tipos de atacante cósmico também. Sei lá, talvez um Defteros, que precisa aí de mais de 20 de velocidade. Pode ajudar para ultrapassar aí o Defteros do inimigo. Agora que o Defteros do CR, a gente sabe que ele vai ser um DPS também. Para quem viu aí o meu vídeo de primeiras impressões do CR dele. Vou deixar nos cards. Ele está muito bacana, né? Então, pode ser um cosmo que pode ser útil aí para esses tipos de personagens. Que trabalham com um pouquinho de suporte e um pouquinho de velocidade. Mas é mais prioridade de você fazer questão das 20 de velocidade. Já que a gente não tem nenhum cosmo ofensivo que dá aí bônus de velocidade de conjunto. Ou é cosmo de suporte, que a gente já tem aqui, né? Tipo o nosso, cadê aqui? O cálice, por exemplo, né? Que dá 20 de velocidade voltado para o sol. Só que é totalmente suporte. E agora chegou um misto entre suporte e atacante. E possivelmente, em algum momento, eles devem lançar a versão também full DPS. Mas acho que eles estão aguardando, né? Como posso dizer, procrastinando esse tipo de cosmo. Que o meta é de velocidade. Possivelmente, quando lançarem um cosmo que vai dar conjunto 20 de velocidade e atributos principais de DPS. Esse cosmo vai virar meta, possivelmente. Mas é isso. Esse aí é o novo cosmo. Então, agora eu gostaria de mostrar o compilado para vocês dos meus sumos, né? De quarta-feira passada até o domingo. E aí eu já volto aqui para a gente continuar esse all-in e ver se o Afrodite Sapuri vai sair caro na minha conta ou não. Então, vamos começar aqui o nosso primeiro dia da compilação do Afrodite Sapuri e sua trajetória. Se ele vai sair caro ou não na minha conta principal. Então, aproveitando aqui o momento, né? Já que chegou aí o Cássico de Zoro. Vamos ver se vai dar boa ou não. Deixa registrado, né? Se vai dar aquela flopada ou não. Então, veio um baú, veio pedra, baú. Lembrando, né? Eu não preciso de baú nessa conta. Então, poderia vir qualquer outra coisa. Tá contrariando, né? Tá contrariando. Mais dois baús, velho. Nossa. E cinco fragmentos. Pô, cinco fragmentos deu uma salvada aí. Mais três baús. Foi flopado, né? Sem expectativa que apareça com o SS. Vida segue. Então, vamos lá. Nosso primeiro dia do compilado, né? Do nosso Afrodite Sapuri. Tocou bastante gemas temporárias, já que eu troquei no fim de semana. Então, vamos ver aqui. Vamos primeiro no peixe, né? Não é o peixe de Sapuri. Não é o peixe de Sapuri. Não está brilhando. Mas vamos ver se ele aparece aqui. Já pensou de aparecer no primeiro dia? Então, vamos lá. Provavelmente você já sabe aí se demorou ou não ele apareceu na minha conta, né? Porque depende do dia que eu postei. Mas vamos lá. E três fragmentos. É, não foi. Lembrando que desta vez, pelo menos eu não recebi doações no auxílio da legião. Então, não fiz a misplay de pedir auxílio da legião. Então, no primeiro dia já. Olha, mas veio top. Não veio o fragmento, mas veio o Tarnap. A gente quer um Tarnap um dia, tudo cinco, né? Então, faz muito bem. O meu que está um, um, três, cinco, cinco. Acho que o meu está mais ou menos isso. Vamos lá. Várias Kachas. Nada por enquanto. Ó, veio quatro fragmentos para dar aquela compensada. E beleza. Fechamos aqui a nossa última rotação. Vamos ver se vai dar para pegar aquela restituição aí. Cadê? Cadê? É, cadê, gente? Brilhando aí. Não brilhou mais, mas veio muitos fragmentos, como vocês podem ver. Fechamos com doze fragmentos, mais três na restituição. Quinze fragmentos no primeiro dia. E ainda, pelo menos, um garantido na minha cota secundária. Dezesseis. Então, vamos para o dia dois. Então, o dia dois, né? Acabou de ser revelado também a exclamação de Sapuri. Acabei de fazer o vídeo da exclamação de Sapuri. Então, bora pegar aqui, né? O nosso Afrodite roxo. Vamos ver se o Afro roxo, ele vai aparecer aqui. Vamos lá, vamos lá. Toro, Toro, Bauron. Não, Lune, não. Bom, Boletão. Não, vamos lá. No Naso, né? Vamos no Verônica. Eu vou lá. Estão as moscas em cima das rosas. Vamos ver se vai aparecer aí. Pode jogar, pode jogar. Isso aí. Vamos ver, vamos ver. Estou muito hypado aí para verificar o que eles vão desenvolver da exclamação de Sapuri. Se eles vão pegar a temática da exclamação de Atena de Ouro. Ou se eles vão inovar, né? Trazendo uma nova mecânica aí de gameplay também. Então, fico bastante curioso nessa situação. Mas a gente vai ter que aguardar alguns dias, né? Eu estou gravando nesse momento. É quinta-feira ainda. Falta muito tempo. Vamos ver se é até o último dia da gravação, da compilação, né? Exumos, já vai estar irreverável. Pelo menos os fragmentos estão bons. É para o segundo dia e tal. Os fragmentos aqui estão bons. Vamos lá. Ó, quatro fragmentos. Nossa, deu boa demais, hein? Deu boa demais. Deu sete... Onze fragmentos. Mesmo se vim zero, já vou estar acima da média aqui. Aba o boletão. E dois fragmentos. Deu muito boa os dois primeiros dias. Já estou aqui com 29. E ainda vou pedir no auxílio da legião ainda. Mais de 30 fragmentos em dois dias. Pô, top, né? Então, bora para o próximo. Então, vamos para o nosso terceiro dia ainda. Os fragmentos estão bombando. Bora lá na minha legião. Parece que os jogadores não estão querendo pegar o Aprodixapuro. Quase ninguém pedindo e doando o fragmento, né? Mas, enfim. A gente vai ficar com essa doação única diária. Então, bora lá nessa sexta-feira. Vamos ver o que vai acontecer aqui, então. Se vai dar boa ou não. Vamos lá, vamos lá. Vai travar aí. Ah, beleza. Foi ali o quê? Foi no Vaco, se eu não me engano. Vamos ver se no Vaco agora vai dar boa. Será que vai até 120? Seria muita ilusão minha. Achar que vai vir no 120. É, nossa, poxa, mas no Vaco aqui também vem nada, hein? Vamos no Fênix renascendo aqui, ó. Relógio, então. Foi no relógio. Então, normalmente a galera, né? Do mal aparece. Ou foi? Até esqueci de ligar a luzinha aqui, ó. Deixa eu ligar a luzinha. De hoje. Ó, quatro fragmentos para compensar, né? O zero anterior também. Então, o custo-benefício está sem mais e sem menos, na média. Então, vamos ver se... Vamos manter aí a média alta. Ó, dois. Continua na média. Então, vamos para o último aqui. E amanhã, fim de semana, né? Sábado e domingo. Então, eu devo gravar no celular. Então, eu vou passar correndo aí para vocês, né? A gravação a gente continua posteriormente. Já na segunda-feira... Não sei se eu vou... É. Ficamos negativo aí. Primeiro dia negativo. Mas segunda-feira eu devo postar o GMA. Mas vamos ver o que acontece aí. Talvez eu poste dois vídeos também. Mas é isso, né? Deixa eu agora... É... Passar aquela rotação aí de sábado e domingo. Beleza, vamos então agora para o nosso all-in do Apogic Sapuri. Temos aí 66 fragmentos. Eu ganhei oito fragmentos, tá? No total do... Da minha auxílio da legião. Somente uma vez que eu ganhei o auxílio da legião de outro jogador que não fosse a minha conta secundária. A galera não está pegando a Fogic Sapuri na minha legião, inclusive. E quem for do servidor A1, se tiver interesse, me procura no grupo do Zap, link na descrição, que eu posso te incluir na legião também, tá? Tem que ser do servidor A1 e é uma legião de farm. Então, falando um pouquinho mais daquele Cosmo... Obviamente, o Cosmo vai ser mercado, né? Então, a gente vai custar ter aí alguma coisa boa nele. Ele sendo acrescentado na bênção da reencarnação. Poderemos pegar ele dual speed, que ele dual speed possivelmente vai ser meta. Mas acredito que os jogadores não devam fazer aquele autoinvestimento, principalmente os free-to-play, né? Então, é um Cosmo que tende a ser bem secundário e tal. Mas se você já montou alguma build onde você precisou de um DPS que precisa ir... Opa! Um DPS com velocidade que você colocou lá, o Calice e tal, mesmo DPS, vai servir pra esse Cosmo... Vai ser mais interessante, né? Tanto a pressão do ataque físico, quanto esse novo Cosmo para DPS cósmico, né? Então, veio mais um card aí, infelizmente, hip. Pelo menos os fragmentos estão muito bons hoje, né? Porque no domingo foi uma tristeza, né? Infelizmente. Vamos lá, mais um chiquinho aqui. Cadê? Na hora que o dia apareceu os SS aqui pra gente também, né? Que os SS também é sempre bom. Tirando Athena, Poseidon e Hax, né? Que a X-Skill dele já tá legal. Mas o Tanapso e o Hypno sempre serão bem-vindos. E o Malonezinho também, né? Meu Malone ainda não é full 5. Vamos em outra área aqui, ó. Porque aquele ali tá flopando, né? Então, vamos no Hydra aqui. Né? Afrodite, veneno, Hydra. Tudo faz sentido na minha cabeça. Cadê? Cadê? 6 fragmentos. Poxa! Foi bom, foi bom. Em questão de fragmentos, tirando o domingo que foi flopadaça. Acabou, assim, com a minha média. O restante dos dias foram bons, né? Vamos ver aqui. Ah, agora veio umzinho no Hydra. Pô, Hydra. Sacanagem, veio um 6, depois um 1. É triste, é triste. E, assim, falando do... Opa! Não cheiriu. Ó, 6 fragmentos. Caramba, muito fragmento aqui no Hydra, hein? De 30 fomos, consegui 13 fragmentos. Uma franquia que se apurei até hoje. Eu não enfrentei nenhum nos duelos galácticos. Né? Apenas fazendo aí as minhas diárias também. Então, tá dando uma flopadinha. Hoje de manhã, eu devo fazer live de Honkai Star Rail. Beleza? E, talvez, hoje é tarde, de 2 às 4, horário de duelos galácticos, eu devo fazer live de... O nosso joguinho aqui, né? O Sangsei Awakening. Se tiver tempo e tal, não tiver tanto vídeo pra editar, aí eu devo fazer essas lives. Quem tiver de boas aí à tarde, dá uma colada lá no meu canal de lives. Quem sabe, se eu estiver vivo, a gente bate papo e joga aí com o meu Afrodite Sapori. Então, mais um fragmento. Pô, agora tá flopando, hein? Vamos lá. Ó! E aí, veio, veio. Talvez vai dar pra gente pegar mais uma cópia ainda por amizade, hein? Que delícia! Vamos ver com quantos que ele saiu aí. Ver se eu vou conseguir pegar a amizade dele também. Então, o bonecão aí já tá na conta. Eu ainda vou pensar em como vou deixar ele, mas eu devo fechar o treinamento, uma skill 3 e o restante skill 4, tá? Vamos ver o tanto que ele veio aqui, foi custoso na minha conta. Vamos lá, 330 sumons. 330 sumons. Então, ele veio bem barato. Obviamente, bem barato não, né? Eu já tava quase pegando o fragmento dele, pra falar a verdade, né? Cadê aqui? Onde que tá os fragmentos dele aqui? 240, sei lá, pra pegar 18 fragmentos a mais, eu acho que uns 80 sumons aí, iria vir na faixa de uns 400, uns 450 que é a média, né? Mas aí, pelo menos, agora tem que pegar dois níveis de amizade dele, né? Pra ganhar mais 18 fragmentos, pegar mais um upskill dele gratuito. E é isso, galera. Então, esse aí foi o custo pra conseguir o meu Afrodite Sapuri na minha conta. Deixa aí nos comentários também, como que você deixou seu Afrodite, caso você pegou ele, caso você não pegou ele aí, você tem enfrentado o Afrodite Sapuri. E se você tiver de boas aí, a tarde, lá no meu canal de lives, link na descrição de todos os vídeos, tem meu canal de lives. A gente poderá bater papo ao vivo. Se você não puder ver, fica ligado que a live fica salva no YouTube. Então, só clicar lá que você poderá ver aí, duas horas de duelas galácticas do Afrodite Sapuri, testando as minhas primeiras builds com ele também. E amanhã, eu devo trazer aí o veredito pra vocês. Mas é isso, galera. Por enquanto, vou ficando por aqui. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu e fui.